Era muito feliz, esta que tu chegaste Eu quero pensar que estou triste, mas em realidade estou muito feliz Me dá a ver e me marchas, que bem vou estar sem ti Não me chamas de negocios, já não quero nada mais de ti Então para que já não vuelvas, espero já não dê-te mais por aqui Era muito feliz, esta que tu chegaste Era muito feliz, esta que tu chegaste Era muito feliz, esta que tu chegaste Era muito feliz, esta que tu Era muito feliz, esta que tu chegaste Era muito feliz, esta que tu chegaste Também poderíamos dizer, eu era muito feliz, esta que tu chegaste E também poderíamos nos dedicar Mejor no haya dado, pero ya Que seja o que seja Era DAVID Era muito feliz, esta que tu chegaste Era muito feliz, nossa Gente, você era muito feliz, isso é melhor que você aconteceu Um, um, um. Alô, um, 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 um. Alô, um, 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 um. Outra vez, se tá! Vamos lá, um, 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 um. Vamos aí, que vai. Mais joadinho. Uma vez mais, um sussurro 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 Uma vez mais, um sussurro